Oi pessoal, eu sou o Lambão comentando cenas do filme A Família. Olha o covinho, isso gente, olha o covinho nessa cena. Merci, francês, acho que a Riviera francesa, né? Isso é na França. Olha a cara da... Uma senhorinha francesa aqui, acho que de esquerda, de direita. A gordinha de cabelo vermelho. O gordinho com o bigodinho. Chega a família americana, tudo moderninho. E eles presos no passado. Debout de cacahuete. Manteiga de amendoim. Ah, não. Aqui não vende esse negócio, madame. Eu só perguntei. Desculpe, mas onde posso encontrar macarrão? No final à direita, depois da comida de cachorro. Merci. Não entendi que. Vamos falar, né? Que a sessão, né? Isso é típico, né? Você muda para uma cidade, você gera uma série de impressões. Que a sessão. Mas, escutei, hein? On mangerai des burgers, matin, midi e soir. Não. Dá 92 francos, por favor. Guarda o truco. Ah. Você vê, não tem gosto, não tem talento, mas, pelo menos, eles são generos. Um tamborzinho de... 3D... 3D de... 3D de... 3D de... 3D de... De gás. O que mais? Pum! E não perdeu tempo. eu não me senti eu não me senti que dinâmica legal que dinâmica legal estavam falando do mal dela pelas costas ela não espera, faz um mega plano ela pega coisa do mercado mesmo e bota fogo é isso que o povo gosta mexe com a mulher errada